Aferição de pressão e testes de glicemia foram feitos pela manhã em comemoração ao Dia Mundial da Saúde no Parque Municipal. Teve também distribuição de folders explicativos. A ação foi realizada pelo SESC, visando levar mais conhecimento à população. Com esses eventos de saúde, a gente costuma trazer informações, orientações que são pertinentes à nossa população. No parque, muita gente realizando atividades físicas, uma maneira de manter a saúde em dia. Esse é o caso de Leonardo, que todos os dias faz exercícios e já aproveitou para realizar o teste. Já estou numa faixa etária um pouquinho mais avançada, né? E procuro manter esse padrão de atividade física. Quem recebe os testes comemora. É o caso de seu Adair, que é diabético. Com o teste, já deu para saber que a glicemia estava alta. Agora é cuidar um pouco mais. Isso prova que a gente, apesar de fazer exercício e tomar medicamento, às vezes não está sendo suficiente. Então isso é muito bom, esse trabalho do pessoal aqui. Um dia de atividades e comemoração, colocando sempre a saúde em dia. E o que ajuda muito a saúde e evita doenças é realizar atividades, como o educador físico alerta. É importante para tudo, né? Para o bem-estar. Primeiro para a saúde, para manter uma saúde saudável. É importante você estar fazendo atividade física regular. E também, em contrapartida, eu acho que pelo bem social, pelo convívio do dia a dia, para o bem-estar no trabalho. O dia foi criado em 7 de abril de 1948, pela Organização Mundial da Saúde, fundamentado no direito do cidadão à saúde e na obrigação do Estado em promover a saúde. E é isso que todos buscam. Aí vem aquela reza brava, né? A alimentação tem que ser uma alimentação bem colorida, uma alimentação saudável. Nós temos que ter uma prática de exercício físico contínua, não é aquele atleta de domingo, é o atleta de todo santo dia. O que eu faço para ter saúde, chegando à idade que eu cheguei, é buscar ter alegria e viver em paz. É o requisito que eu considero importante, né? É viver a vida um dia de cada vez e com alegria.